Tem um lugar que geral fica bem E você pode ir pra lá também Vem ser feliz na Corbolândia Nós conhecemos a Disneylândia Tudo que você quiser Ela não é louca de gastar a minha vibe Se ela não gostar, bye-bye Isso aqui é lindo, né? Droga o cogumelo e sente a vibe Não vai querer ficar pra trás Saco, cheio de fumo Bodo só do gordo Tipo meu cachê, chamo de sumô Vindo, me chamam de lindo Que eu tenho grana e meu DJ já foi um gringo Já drogou dois do cogumelo, vem Já tá todo mundo bem Se sei que a grama temo mais de cem Grama temo mais de cem Ela só quer viver na Corbolândia Não fuma beck, fuma blândia Tira onda num lugar distante Só segura essa morra gigante Tudo que você quiser Ela não é louca de gastar a minha vibe Se ela não gostar, bye-bye Isso aqui é lindo, né? Droga o cogumelo e sente a vibe Não vai querer ficar pra trás Kamikagu 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 Kamik Tchau, tchau.